de se organizar em cada bairro para cobrar aquilo que foi prometido na eleição. Bom, aqui no estúdio comigo já o nosso querido Guilherme Macalossi, diretor de jornalismo das rádios do Grupo Band RS e também nosso comentarista de política. Vou primeiro analisar aí o resultado, né? A reeleição do prefeito Melo, competência da campanha dele ou incompetência da candidata oponente? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que não se pode tirar o mérito do vencedor. Então, boa tarde, Mota. Boa tarde aos nossos telespectadores. O prefeito Sebastião Melo, historicamente, tinha alta aprovação. Aí veio a enchente, tudo mudou, mas ele conseguiu reapresentar durante o período eleitoral o seu governo e eu concordo com ele. A população fez um juízo mais extenso do que apenas aquele relativo ao período das cheias. Fez uma análise dos quatro anos e comparou os dois e entendeu que a continuidade era melhor do que a troca. Aliás, tem estudos que mostram que depois de tragédias, em geral, a população vota pela permanência do governante que está no poder. Tem até um fator psicológico envolvido. Mas, considerando a popularidade histórica do Melo, essa já seria uma eleição muito difícil para a oposição. E a comunicação do Melo foi muito efetiva. Até ontem comentava na Rádio Bandeirantes. Ele usou recursos visuais para estabelecer o link com a população. O chapéu de palha, o chinelão. De certa forma, isso representou o diálogo que ele tem com a sociedade, com o cidadão comum. E é por isso que ele venceu na capital inteira. Ele venceu em todos os bairros. Ele venceu na zona de inundação. Ele venceu na periferia. E daí fica um pouco deslocado esse discurso da candidata derrotada, Maria do Rosário, falando em grupo popular. Quer dizer, que grupo popular é esse que perde em todas as áreas da cidade, que tem menos votos entre a população de baixa renda. A população de baixa renda, na sua grande parte, votou no candidato considerado pela esquerda o candidato da elite. E eu até fiz uma provocação ontem na Rádio Bandeirantes. E eu acho que isso vai ter que servir para a reflexão que a esquerda vai ter que fazer no divã político. Que é, Melo tem mais a ver com a população de baixa renda de Porto Alegre que a Maria do Rosário, porque ele consegue dialogar com essa população da mesma forma que o Lula. O Lula e o Melo tem mais a ver do que a Maria do Rosário e o Lula. São maiores que os próprios partidos. É, de certa forma, sim. E o Melo, ele fura a bolha da aliança política dele, que é uma aliança de centro-direita. Ele tem o apoio do PL, do bolsonarismo, mas ele dialoga com setores sociais que esses grupos políticos não necessariamente fazem. E a esquerda de Porto Alegre fez uma campanha muito elitizada. Trazer artista de fora do Estado para fazer campanha não agrega um voto. O ex-presidente uruguaio também? É, o Pepe Mujica. Ontem até perguntei aqui no Banho de Eleições. Ele vota em Porto Alegre? Eu não sabia. É, eu perguntei quantos votos o Pepe Mujica faz em Porto Alegre. Ele é muito popular no Uruguai, mas e aqui? Aqui em Porto Alegre não é tanto. Então, uma campanha que não conseguiu colar no Melo o problema da enchente, poderia ter explorado isso muito mais. Não fez, eu também não sou ombudsman de campanha eleitoral. O que deveria ter feito para conseguir mais votos? Não me parece ser o caso. Era uma eleição difícil para a oposição. O Melo tem uma grande aliança política e agora vai ter o desafio aí de estruturar a cidade porque essa nova condição climática veio para ficar. E se ele receber uma espécie de voto de confiança da população, esse voto de confiança vai ser muito cobrado a partir do momento em que Porto Alegre enfrentar dificuldades novamente como situações que a gente viu aí recentemente. Ele definiu como um novo governo, inclusive terá uma espécie de transição. Eu nunca vi na minha experiência de 30 e quase, bom, já são 33 anos de jornalismo, eu nunca vi ter transição para uma reeleição. Para um mesmo governo. Para um mesmo governo. O que eu gosto de dizer é que provavelmente ele vai ter que acomodar essas forças políticas. Hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes o Melo assinou que gostaria que o novo compusesse governo. Se vocês observarem aí nas imagens, ao canto está o Felipe Camosato, que foi mencionado por ele. Então é uma nova composição de governo, logo um novo governo. Ainda que seja o mesmo governo, ele vai ter que fazer uma acomodação, observando a base. O MDB não foi tão bem nas eleições legislativas municipais. Muito pelo contrário. O PL tirou uma parte desses votos que ele tinha do MDB dentro da Câmara de Vereadores. Então, sim, digamos, o balanço da força política governista mudou e daí muda o governo continuando a mesma gestão. Bom, os partidos de esquerda... Ah, detalhe, a candidata Maria do Rosário também, e isso é importante sinalizar, ela era uma candidata rejeitada e ela não gostava que se questionasse a sua rejeição. Você fez isso algumas vezes, né? Eu perguntei a ela sobre rejeição e a resposta dela foi, esse tipo de pergunta não se faz. Como não se faz? Esse tipo de pergunta se faz, porque qualquer pergunta pode ser feita, desde que feita com educação. O problema é que algumas perguntas são mais difíceis de serem respondidas. E ao contrário do que os candidatos rejeitados dizem, a rejeição não é apenas fruto de fake news, de propaganda negativa, de crítica. Sim, também é disso. Mas também é da própria trajetória da pessoa, o que ela fez, quais foram os posicionamentos que ela teve ao longo da sua trajetória, como ela é vista socialmente. A rejeição da Maria do Rosário não é nova, ela é antiga, ela é desde sempre. Eu até acho que ela tentou vencer essa rejeição fazendo, por exemplo, no primeiro turno, uma campanha menos crítica e mais propositiva, mas talvez esteja aí o erro fundamental dela. Ela não era aquilo. E o eleitor hoje, ele quer do eleito, ele quer do candidato a sua condição nata. Ele quer que o candidato seja quem ele é. E ela é uma pessoa muito mais aguerrida do que ela foi no primeiro turno. Quando ela deu o tom dela no segundo turno, era tarde demais. Bom, na próxima legislatura na Câmara de Vereadores aqui da capital, o prefeito reeleito Sebastião Melo terá aí 12 vereadores, cinco do PT, cinco do PSOL e dois do PCdoB. Esses 12 vereadores podem pesar no avanço de algum projeto, algum assunto, algum tema importante na capital? Acho que não. Acho que o Melo tem ampla maioria na Câmara, vai aprovar o que bem entender. Vai depender, obviamente, de construir consenso dentro da base, mas as linhas gerais do seu plano de governo devem ser aprovadas sem dificuldades pelo Legislativo. É claro que amanhã ou depois pode surgir uma crise, alguma coisa, mas não me parece que seja nada no calendário. E sobre a abstenção que a candidata Maria do Rosário, a deputada, né? Maria do Rosário do PT, disse que isso é fruto do desalento com os gestores públicos. Eu acho que é fruto do desalento com toda a classe política, né? É, eu até peguei aqui alguns dados em Porto Alegre, a abstenção tem crescido de 2000 pra cá, em 2000, 24%, em 2004, 25%, em 2008, 25%, em 2012, 26%, em 2016, 27%, 2020, 33% foi o ano da pandemia, né? Então, lá vem, num crescente, esse ano, 35%, 35% de abstenção. É quase mais do que o percentual da própria Maria do Rosário, que fez 38%. Então, o segundo colocado quase foi a abstenção. E o Melo, importante destacar, tá? O Melo foi eleito... Deixa eu pegar aqui os dados. O Melo, que venceu com 61% do total, ele foi muito bem. Mas, se nós considerarmos os números totais, o Melo foi o prefeito eleito com a menor votação em 20 anos. É algo a se debater. Porque você tem uma abstenção crescente. E, obviamente, isso tira do governante, tira dos candidatos, uma certa legitimidade. Porque você tem aí, já chegando num limiar de 40% de não comparecimento à urna. Isso é muito preocupante. Vai ficar mais um pouquinho com a gente aqui? Agora, não é apenas a importância de destacar, tá? Tem se falar de Porto Alegre. Em Curitiba, que não teve enchente, não teve nada. A abstenção foi de 30%. Eu acho que é no Brasil inteiro. Eu acho que está na hora da gente ter uma discussão com relação à obrigatoriedade ou não, né? Do voto. Sim. Eu sou contra qualquer tipo de... Ah, tem que ser obrigado. Eu acho que a pessoa, quando não é obrigada, a pessoa, ela pensa melhor, ela reflete melhor, ela escolhe melhor aquele que ela quer como representante, seja numa Câmara de Vereadores ou numa Prefeitura. Nos países desenvolvidos, a abstenção é alta, em média. Sempre acima de 30%. Bom, você confere agora como ficou o resultado nas outras quatro cidades gaúchas que também tiveram o segundo turno nesse domingo. A reportagem é do Elian Salazar. Aqui na região metropolitana, em Canoas, Ayrton Souza, do PL, é o novo prefeito da cidade com 52,12% dos votos, totalizando 75.688. Ayrton tem 57 anos e já foi vereador quatro vezes. Na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, Adilode Domênico, do PSDB, foi reeleito como prefeito com 51,38% dos votos, totalizando 116.730. Na região sul, em Pelotas, Fernando Marrone, do PT, foi eleito com 50,36% dos votos, totalizando 87.737. Foram um pouco mais de mil votos, a diferença com outro candidato. E na região central do estado, a cidade de Santa Maria terá Rodrigo X, do PSDB, como prefeito da cidade, com 54,50% dos votos, totalizando 78.803. Foi a primeira candidatura a prefeito de Rodrigo. No primeiro turno, ele ficou atrás do outro candidato. Alguma surpresa, Macalossi, com relação às outras quatro cidades? Eu diria que nós tivemos viradas que não me surpreenderam pela divisão das forças políticas. Algumas viradas, elas eram bem impossíveis, como o que aconteceu em Santa Maria e o que aconteceu em Caxias do Sul. Quando nós tivemos o resultado do primeiro turno em Caxias do Sul, eu disse aqui no Banho de Eleições que a eleição de Caxias, ela tinha a cara da eleição de 2022 para o governo do estado. Isso porque em 2022, vamos lembrar, o Eduardo Leite ficou em segundo lugar por muito pouco. O PT ficou logo atrás por uma diferença mínima de votos. E no segundo turno, a esquerda apoiou o Eduardo Leite contra o Onyx Lorenzoni. E o Onyx Lorenzoni, que tinha ganhado a eleição no primeiro turno, perdeu no segundo. E foi rigorosamente a mesma coisa que aconteceu em Caxias do Sul. A Denise Pessoa foi a grande transferidora de votos para o Adilode Domênico, que ganhou de virada e, curiosamente, na eleição de 2020, ele ganhou com os votos da direita, porque ele enfrentou o Pepe Vargas, foi para o segundo turno com o Pepe Vargas e ganhou no segundo turno de virada. E aqui a mesma coisa, só que agora com os votos da esquerda. Rigorosamente o mesmo cenário e com o apoio do governador Eduardo Leite, que, exceção do Jairo Jorge, apoiou os vencedores de todos os municípios que tiveram no segundo turno, o governador Eduardo Leite conseguiu fazer uma excelente leitura de cenário e teve vitórias pessoais, porque o PSDB, que está em crise no país, cresceu no Rio Grande do Sul e venceu nas duas cidades em que concorria. Por falar em governador Eduardo Leite, ele que é de Pelotas, PT voltando à Prefeitura de Pelotas, é uma surpresa? Não é uma surpresa, mas foi por pouco. Foi 51 a 49. Foi apertado o resultado. Foi muito apertado. Foi mínima a diferença entre os dois. E ali uma confluência de grupos políticos. PSDB dividido, mas a maior parte... A produção está me falando agora que a diferença de votos do Marrone, que é o prefeito eleito para o segundo colocado em Pelotas, foi de cerca de mil votos. É, foi muito pouco. Foi uma diferença mínima. E com toda essa conjunção de forças políticas em apoio ao Marrone, que já foi prefeito de Pelotas, que vai desde o PSDB da atual prefeita Paula Mascarinhas e do governador Eduardo Leite. De certa forma, aqui o Eduardo Leite faz a sinalização, devolvendo o apoio que recebeu do PT nas eleições anteriores. E também de outras forças políticas locais contra o candidato do PL. E acabou sendo por pouco, mas conseguiu a vitória. Vamos falar agora de Canoas, né? Terceiro município em número de eleitores aqui no Rio Grande do Sul e que teve uma eleição bastante disputada. E que agora, não sei se isso vai ter uma repercussão ou pode ter um reflexo no resultado final das eleições em segundo turno. Mas eu quero pedir para o nosso Eduardo Chiclé, nosso diretor de imagens, aquela gravação que viralizou nas redes sociais foi ontem, finalzinho da tarde, começo de noite. Aparece no vídeo o prefeito eleito de Canoas, Ayrton Souza, do PL, tirando um maço com notas de R$ 100,00 e dando a uma determinada pessoa que seria uma pessoa não identificada. Bom, numa emissora de rádio com a irmã aqui do Grupo Band RS, ele disse ao... Foi ao Jacobson, né? Que, se eu não me engano, ele disse hoje pela manhã que foi o pagamento de uma dívida pessoal que, ao contrário do que diz a denúncia que está nas redes sociais, de que ele teria usado esse dinheiro para a compra de votos, ele teria honrado com um compromisso pessoal e não quis dizer quem recebeu o dinheiro. Cabe... Bom, nós, inclusive, a nossa produção está guardando uma nota oficial por parte da assessoria do prefeito eleito de Canoas, Ayrton Souza. Pois não, Sérgio Schiller? O Elia fez contato novamente com eles aqui agora e eles estão só aguardando a liberação da nota para encaminhar, ok? Ao longo do programa, se não for agora e durante a participação do Macalossi aí, a gente divulga se chegar até as duas e meia. Mas, ó, deu para ver aí o adesivo de campanha, né? Deu para ver o adesivo. Você acha que isso daí pode influenciar ou pode causar uma reviravolta no cenário político, no resultado das eleições da nossa vizinha Canoas? Eu acho difícil, a não ser que surja uma denúncia formal, né? O fato de ele estar usando adesivo indica que se deu durante o período de eleição. Meio antigênico, né? Dinheiro já é sujo por natureza. Eu estou falando assim, o dinheiro já não é muito higiênico, né? Você ficar mexendo com o dinheiro. Eu estava na dúvida. Foi da cueca que ele tirou, né? Eu acho que foi. Eu não sou especialista de alojamento de dinheiro, né? Mas parece que saiu ali das partes... Bom, vivemos num país onde isso está se tornando cada vez mais comum, né, Macalossi? Não é onde eu guardo dinheiro. O meu também não. O meu também não. Eu não guardo dinheiro ali, não tenho costume, eu prefiro colocar no bolso e dizer Ah, não é para chamar atenção, bom, desculpe, né? Eu dificilmente ando com dinheiro, inclusive, né? Tem piques, né? Enfim. Isso. Mas, além do fato de ele tirar o dinheiro da cueca, próximo à cueca, ou entre a cueca e a calça, também tem isso, né? A pessoa vai ficar se defendendo. Pode ser um bolso interno, né? Não foi da cueca, foi da calça. Ah, não foi da calça. Sei lá, foi do pijama, não sei. Bom, além disso, não tem uma denúncia, não tem uma apuração em andamento. E a gravação partiu de quem recebeu o valor. É, foi muqueado ali, a câmera certamente colocada de fora. Será que também estava ali naquela mesma região do outro carro? Será que a câmera também estava na cueca? Também na cueca, não sei, né? Não acredito. Mas, de qualquer modo, ele foi filmado nessa situação. É que sempre chama atenção o uso de dinheiro vivo, cash. Por que isso? Porque o cash não é rastreável. O Pixana? Sim. Entendeu? É isso que chama atenção. É que tem todo o contexto, né, prefeito? E é por isso que é importante uma nota. Dali, sentado, dentro de um carro, tirando dinheiro da calça, da cueca, como queira, entregando para uma pessoa. E o senhor também tem, né, como eleito, algumas explicações a dar, ainda que não pese nada. Esse tipo de imagem acaba comprometendo. E eu acho importante que isso seja devidamente explicado. Até agora não se tem uma denúncia oficial contra o prefeito eleito de Canoas, Ayrton Souza do PL, e nós, aqui do Boa Tarde, nós vamos continuar aguardando aí um posicionamento oficial da assessoria dele. Exatamente. Bom, deixa eu agradecer, Guilherme Macalosa, você também, né? Eu também. Parabéns pela cobertura ontem das rádios do Grupo Band RS. Eu estava até ontem num prazo aí de Covid, né? Sete dias afastado aí pelo médico, pela médica também. Mas está plenamente? Ou não? Você já me afasta. Não, não, estou bem, graças a Deus estou bem, estou bem, força total aí, voltando para o trabalho, para a saudade de sua, de todos os colegas aqui, principalmente dos nossos telespectadores e telespectadoras. Obrigado e parabéns.